Fala pessoal, beleza? Quem acompanha o canal aí, há algumas semanas atrás eu havia postado um vídeo, né? Aqui no gráfico diário, pra ficar mais claro aqui, ó. Eu havia dito, né? Que essa região aqui de 1,950 mais ou menos seria uma ótima oportunidade pra compra, né? Quando o preço fez esse movimento aqui, ó, deixou essa resistência, certo? Houve um rompimento, eu acredito que foi nesse quendo aqui, ó, que eu gravei o vídeo, que ele tava subindo, eu falei que ele podia voltar pra essa região aqui, né? Muita gente criticou, dizendo, nossa, como é que eu vou comprar o ouro? Esse ouro já tá esticado, ali é pra vender. Mas a galera, infelizmente, né, sempre tem esse viés de querer operar contra a tendência, né? Bom, e dito o feito, né? O preço veio ali nessa região mais ou menos aí do 1,950 e ele voltou a subir, né? E ontem ele novamente atingiu a máxima histórica, né? Batendo ali 2.175 dólares. Se a gente eu botar aqui no gráfico mensal, perceba que em três momentos ele chegou nessa máxima aqui, né? Ou seja, chegou aqui, ó, lá em 1º de agosto de 2020, depois novamente em 1º de março de 2022 e ontem, né? Dia 1º do 5. Olha que coincidência, cara. Toda vida no 1º, tá vendo? Primeiro de cada mês, né? Coincidência ou não, né? Bem interessante, sei. Bom, nesse caso aqui, pessoal, abrindo parênteses aqui, né? Na verdade, como tava no gráfico mensal, sempre vai ser dia 1º, né? Então ali foi um erro, beleza? Valeu! Chegou ali, ó, bem na máxima e realmente isso aí tá um nível muito difícil dele romper, né? Mas eu acredito que dessa vez ele deve romper, finalmente, porque olha só, aqui no M15 ele fez um padrão aqui bem interessante, que nós temos aqui, ó, essa resistência aqui, ó, essa resistência, certo? Daí o preço veio e tocou aqui, ó. Então essa região aqui, pessoal, se ele começar a trabalhar acima dessa região aqui, eu acredito que o ouro deve finalmente romper, né? Atingir esse pico máximo ali, ó, se ele começar a fazer esses movimentos aqui, ó. Depois eu romper isso ali. Daí eu acredito que sim, o ouro aí deve tá rompendo aí, pessoal. Lembrando que isso aqui é apenas uma análise, né? Tudo pode acontecer. Mas no ouro eu acredito que ele deve começar a fazer candles, né? Acima dessa região aqui, ó. Candles fechados, né? No caso, que ele chega até ali e reverte, né? Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então eu acredito que chegou o momento aí dele romper. Claro que tudo pode acontecer, mas é minha análise aí do ouro. É que eu acredito que ele vai realmente romper esse nível ali de 2.070 dólares. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Tamo junto e é nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho